Tá escravando? Dete nos bairros Episódio de hoje São João Pode passar Meu Deus, tudo bem, né, Milton? Isso aqui tudo é da Lisiane, tá? Três andar Aí tu vai na internet e tu vê aqui, ó Roma, mas se vai, a vida simples Incesso Não preciso muito pra viver Mas ela tem um prédio de três, claro, né? Quando você tem um prédio de três andar no São João Não precisa muito pra viver mesmo, né? Pode ser rico, pode ir na caçoeira Chapada dos viados, dos viadeiros lá Oi, Lizzy, te amo, querida Oi, cruz Caminhão passa do lado da gente, olha Mesma coisa que passar uma tarde com a Sônia fumando o ministro do meu lado Da do mesmo, tá? Uma amiguinha que dá peixado Certo, emendaram Com o feriado dos palcos tristos, né? Eu queria era pegar o Sullivan Ele comprou um salto pra passar no saco Tá me devendo, não pagou E a Onice A Onice dá pra mais de quatro meses que não me paga Se bem que a Onice, eu acho que eu vou deixar Sabe, Milton? Que ela comprou uma porção de sabonete Pra distribuir pras mulheres necessitadas na rua Que ela é, medita com essas coisas Do Partido Socialite do Brasil Eu estudei aqui, sabia? Aham Eu ensino médio Saudades, tá? A Jaque me empurrou de ano que eu ia rodar Mas ela viu que eu tinha potencial pra ser atiririca da cidade Daí ela não passou Acho que tá de Barnaldi Até hoje Ou tá de Barnaldi Ou se encostou-se pelo INSS Uma coisa assim Quem não tá, né? Quem não tá? Quero mostrar pra vocês um clássico do São João Ai, pecadinho Não, é um bucica não É um macho Tamanho do pinguele Aqui Era a mercearia da Enta A Enta faleceu faz quanto tempo, né, querida? Janeiro Janeiro, ué A Enta, um ícone do São João Oi, Nazilda Bate escovar a sua porta A Enta, um ícone do São João Faleceu em Janeiro Ela tem... A Vendinha tá tocando ele O filho dela tá tocando, tu? Não é que ela mais ouve? A Enta faleceu em Janeiro Coitada, faleceu E eu devendo 5,70 pra ela Que eu comprei um Fandango Enquanto tava no segundo ano aqui no Henrique da Silva Fonte Me dá a minha carteira Que eu vou deixar pro neto dela Ei Escuta 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 Pra mais de 20 anos depois Eu vou pagar Ou é melhor deixar aqui do que levar na cova dela, né? Vem cá, Milton Vem cá Eu vou pagar Vai pagar Vai pagar Eu vou pagar Eu vou pagar Eu vou pagar Tem tudo podre Que nós fumia tudo doce Tem tudo aí Tem tudo aí Tem? Ah, isso aqui é da minha época, ó Tem tudo aí Hoje em dia se eu tirar isso aqui pra escolher a bala Minha labirintite me leva junto com a Enta Eu vou querer... Escuta Um real E... Esse aqui longe E o troco pode ficar A tua avó e memória que eu tava devendo 5,70 pra ela Há mais de 15 anos É verdade, tá amigo? Ó Obrigada Pode ficar Ó Deus a tenha no fundo da glória Te amo pra sempre, Enta É isso aí É claro Nossa estimada querida Isso aqui o São João não vai ser mais o mesmo sem a Enta, tá amiga? Obrigada, Milton Que bom pra vir Ó Temos no São João Em tempo de pegar o São João É pau a dar com pau, gurinha Essa aqui é a superaça Tradicional que eles fazem Foi aqui Que eu perdi meu primeiro molar Que eu comei a maçã do amor Foi aonde descambou meu primeiro molar Primeira chapa que eu tive que botar Foi por causa dessa festa Será que se eu encostar ali Descamba tudo Nas minhas costosas? Jussara Coceirinho aqui assim Por que essas moças que ficam com a revistinha? É mangá A filha da Zélia 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 coleciona essas coisas A Zélia não gosta Porque ela é crente Diz que é do demônio que lê de trás pra frente O mangá né Oi Oi Tá bom? Aham É revistinha de igreja eu acho Eu não sei mesmo Eu sempre vi na nossa parada que a revistinha Deve dar dinheiro né LGTV Academy 4K Minha copada tola né Obrigada querida É nossa Olha a buchinha Você deve dar um beijo Que linda Eu te vi na TV na festinha dos 10 né Vi sim Ah Capa divertido É Que favorita que a festinha não Gostar sim Gostar sim Agora eu vou pra casa botar outro Que eu tô com o filho na pumba Que Deus o livre Meu Deus Pode tirar né Pode ir Tudo bom Olha que linda Só que a prazer pode ser Tá Linda Só parar aqui rapidinho Pegar uma garrafada Que eu não comentei Dona Clamídia Vamos lá Vamos lá Serena Onde é que eu tô? Como é que é o resto dessa música? Buscar né Eu ganhei uma vez Aquela menininha Já fiquei querendo A serena A serena vai passar Paulo Que amorzinho a decoração dela de branca de neve Olha lá Tá com pressão baixa aquela branca de neve dela Cariu a pressão da coitada né A representação do caramoso africano O praga e o dengue E o sapururu Na beira do rio Complete nos comentários Essa se adiantou ó Sonho Mas pra ela não tem pração sonida Ela só vai direto pro Natal Olha essa daqui botou uma barreira de uva na frente de casa ó Que coisa boa é Que eles fazem campo largo Sangue de boi Botar essa mangueira pra onde? Tirar esse limo né Oi estimada Oi estimada tudo bem? Ei minha esposa aqui agora A tua esposa aqui Ah não foi tu que botou a internet lá em casa de fibromialzia? Não Com calha Ah com calha Com calha Tá de peixeira Oi gente Oi galinha tá boa? Tudo bom e o Delazil Eu te escuto que eu não vi o Delazil Mesmo que nós trabalhávamos junto na antiga georama Foi mandada embora a justa causa ó Pegaram a roupa Foi pra rua ela e a grampula Que nós passava a mão na sua Eu não sempre fui muito certinha Toda vida trabalhei muito direitinho Mas nunca que eu fiz uma coisa errada Só um dia que eu cheguei atrasada E vazou meu modis Eu tive que correr pra casa da Nazilda Pra ela me dar uma fralda em uma coisa Única vez Nunca perdi um onço Quando precisou foi de a pé Agora Ai Delazil E a grampula Olha Ai que lindo Meu Deus Eu tô precisando de um conjuntinho de plus desse igual o teu tá Uma friaça colando Eu amo vocês Eu amo vocês Ai que linda Dá até vontade de ter mais uma né Milton Passou Ele que é o Milton Ele é o Milton Conhecesse o Milton Conhecesse o Milton Costela Ô Costela Faz uma fézinha pra mim no seco desmolhado Apresta no viado que é o do futuro Viado que sempre veste Costela muito amigo meu Pai da Violeta cantora Cantora, escritora, boeteira Militante Mas agora ela tá descansando Descansa, militante Descansa, militante Ela bota aí Tudo bom? Descobri que é gostoso andar com a mão apoiada na mamita É Todos olha Meu Deus E essas pernas Ai eu achei que vocês iam descomungar que eu tô com a salha curta Não, eu achei que a perna bonita é essa Mas agora tá cabeluda que saca guria, meu Deus tá É agora tu tá parecendo uma evangélica É por causa dos pelos Foi a religião Foi eu É não, mas é que agora tá frio Tá aí às vezes pra raspar guria, meu Deus Ai cheirosa querida Prazer conhecer vocês tá Você bobista Tudo bom? Que esse é o meu propósito né Deus me usa pra ser palhaça E alegrar a vida das pessoas Lógico Obrigada amor Prazer Fiquem sal meninas, ora por mim Vem Bom Obrigada, moça querida Tirar foto comigo que ela quer Me dá desconto no antidepressivo na mão Vai malhar? Eu tô malhando a língua Vai Tudo bom? Tudo bom aqui? Tudo bom? Isso aqui só pode ser os filhos da Suzette Aquela traxa pra cá Olha o pote de Doriana jogado lá Eles são uma camada de sustos mundos Que ela não dá educação pra eles Aí não basta ela não fazer nada pra ajudar na cidade Ainda traz os porcos sustos mundos dela pra deixar ali isso aqui E aquelas crianças tem o doca Eu tenho o doca Eu não queria Eu não era criança A Suzette é uma porca Sempre foi Sempre foi O que que é? Oi amada Cadê minha fã? Oi amor Tudo bom? Tudo bom? Fico morrer de rir da risada dele Será que meu bico de papo Nós não conseguimos O que é? O que é? Claro A Suzette agora evitou que ela quer ser vegetariana Bicho com banana verde que faz a... Como é que fala? Fala Quem? Biomassa Biomassa pra mim é um cagalhão Meu Deus ela tem tudo quanto tipo de espécie lá dentro Ela tem tão zirinha Ela tem coisa Não tem louça Ai que bonita uma casinha assim né rapaz Sim Diz que vem inteira É verdade? Não vem? Demonta aqui né? Não Vem transportado atrás do caminhão querido Ele só chega e solta Lógico Diz que é mais barato tudo Nós também assim acendeu um cigarro Tudo bom? Tudo bom deglacir? Não tem irmão Zeque melhor que comer uma goiaba verdolenga? Esse gatinho tem elefantíase Isso aqui ele te chupou uma droguinha Olha lá Ela estuda lá em casa falando mal de mim Olha Eu vou te pegar de pau hein Vai te pegar falando mal de mim Elisete Eu dou-te um pau Fofoqueira do cacete A barba de sonsoma olha aqui ó Tudo bom mocinha? Muito bom Como é que tamanho tá boa? Faz tempo que eu não vejo a curia Mãe dessa menina tá Ficou uns 12 anos presa Depois que saiu Nunca mais eu vi Olha lá ó Estiraram o colchão no sol Diz que tá mais nova De certeza que a mais nova mijou na cama Oi querida Oi querida tudo bom? Tá boa e tu? Tá boazinha? Tá boa e tu? Botei os colchãozinhos no sol é? Ai tô batendo na vacina Ah tua mais nova mijou na cama né? Bota pro pessoal lá de São Paulo Bêncio pro pessoal de São Paulo Eu vou fazer o sol lá É? Isso aí tu manda tua escambacica Comprar o ingresso tá? Bota Um beijo pra Deus daquela barraqueira Pra Deus da barraqueira Beijo Deus da sua barraqueira Vou te comer de pau na estrada É? Tudo zóia Tudo masquidez Tudo perfeito Aqui eles estão zoando Beijo querida Ai essa ali é uma querida tá? É a Zanza A filheta é feliz de ver ela Diz que ela tinha ficado o pneu das fontes Diz que andava lá na canelana Toita, 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 toita Agora não, agora tá boazinha Sapataria É mentira que a Giana abriu um negocinho pra ela A Giana só com música não dá né guria Só com música não dá Não dá Tem que abrir um negocinho mesmo Escutou? Eles disseram depois do MySync School meia noite Querida, tu acha que tu tem pinguelo pra mim? Nossa O tamanho do meu Bater o teu pinguelo chegado tá nas bolas Sou mulher de valer Cinque school meia noite No mais No mínimo abanduai luminex Vem um ponto ainda Os pedreiros estavam mexendo comigo Eu já comem eles de pausa aí A Zanira é a Zanira É a Zanira Olha a Zanira Olha a Zanira Olha a Zanira Olha a Zanira Prazer prazer Você está niga Olha a Mãobeira Isso aí ela compra e ela revende tudo Ela compra cinco reais no Paraguai Ela vende a trinta Aquela heladinha Todinha Ela comeu um aço de derbi Olha a tinta Partira Tira, tira Que eu vou cagar Ups Quase que eu fui Quantos anos faz Meu Deus Porque eu então entrava no parquinho ecológico Isso aqui antigamente Isso aqui antigamente tinha ponte Para ter a bicha Tinha Tinha peixe Lago Coisa Tostou Zé Vem assim Traz uma bolachinha maria Uma térmicasinha com café Uma coca Uma coca Uma coca Uma coisinha Te joga aqui Olha Uma toalinha Bem que também tem As mesas Coisa Não é Mas é lindo Não é Romântico Partindo com a loja Meu Deus Quanto tempo eu faço Meu Deus Onde estou Onde estou Estou tão perdido Tentas aí Vão 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 Começa Depois o almoço Pica minha franga Se tu quiseres fazer um churrasquinho aqui Tu faz Só tem que tirar essa tonelada de lixo Dos pontos Desse maço Mas dá para fazer Está assim Olha que limpinho Tem as coragem Aí tu vem aqui Tu cria uma nova cepa do Covid Essas calças de moletom Não dá para botar a cena do pacueta Sou cachiqueira Maravilha Tu não está a educação Vem com a berra da minha grilha Para ver se não vira as escovas na tua boca Pode passar meu amor Tudo zóia Beth? Beth É você querida Sou eu mesma Coisa linda Obrigada Estou bonita ou estou engraçada? E teres para casar? Você está maravilhosa meu amor Muito obrigada meu querido Top 10 Só pensasse se eu jogasse meu celular dentro do rio Às vezes eu penso, sabia? Às vezes eu tô passando assim, às vezes eu acho que eu sou meio doida Eu passo, eu penso assim, e se eu jogasse meu telefone lá dentro? Os pensamentos intrusivos? É Se um cai, tu não tira E deixa eu contar uma coisa que eu sempre conto, tá? Quem me conhece sabe Sabia que uma vez apareceu um caixão boiando aqui? Juro por Deus Há muito osso, uma quantidade de curiosos Vinha de lá o caixão, foi passando, passando Aí chamaram os bombeiros a vir, não tinha nada Mas as coisas o povo não se cagou Ah, vem descendo o caixão, rapaz Nunca me esqueça, tá? A mesma coisa, tudo bom, eles amam, querida Carrão, hein? Se casou com o velho da lança E se tu assistisse esse episódio até aqui Espero que tu assista também a minha agenda agora E veja onde é que a gente vai se encontrar Qual é o show que tu faz? Porque eu quero te ver, te fazer esse xangalhar de rir E claro, dar aquele abraço, tirar aquela fotinho no final Itajaí, Balneário e Joinville Ingressos à venda, novas datas Daqui a hora em junho, tá? Até a ligeira pra tu não Malfaca, palma da bala e fica sem Tobata em Jaraguá do Sul Abriu mais uma sessão no mesmo dia E Itapema, tá acabando Então, até a ligeira Tchau, tchau Tchau, tchau